Já é tarde, vem a noite e amanhece E você, aonde está? Nem os gritos e os gemidos do caminho Fazem você acordar São as almas que imploram o socorro E você não quer levantar Entra dias e sai dias e não falam As pedras vão falar Levanta, jovens Levanta, irmãos Vamos trabalhar Já é tarde, a década da colheita Não pode parar Levanta, obreiros Círculo de oração Comece a orar A década da colheita Qualquer hora pode terminar São milhões, milhões, milhões De intercessores E você nem parou Pra pensar São cinquenta mil almas Para Cristo E você não quer levantar No Brasil cinquenta mil Novas igrejas E você não quer trabalhar E você não quer trabalhar Como enviar missionários se nem hora Para os que já estão lá Levanta, jovens Levanta, jovens Levanta, irmãos Vamos trabalhar Já é tarde, a década da colheita Não pode parar Levanta, obreiros Círculo de oração Comece a orar A década da colheita Qualquer hora pode terminar A década da colheita A década da colheita Qualquer hora pode terminar